E hoje você vai conhecer com a gente o MIS, o Museu de Imagem e Som de São Paulo. O Museu da Imagem e Som foi inaugurado em 1970 aqui na cidade de São Paulo e reinaugurado em 2008, ou seja, a estrutura dele está novinha para você vir visitar e o espaço é bem bacana. E apesar de ter um museu aqui na cidade, tem também em outros estados do país o Museu da Imagem e Som. Estamos em uma das exposições do Museu da Imagem e Som e nela você vai conhecer um pouco sobre a vida e obra de Stanley Kubrick, o cineasta. Vem dar uma olhadinha como está essa exposição. O Museu é especializado em registros de imagem e som, são filmes, documentários, arquivos de áudio. Por aqui tem mais de 350 mil arquivos para você consultar, tirar cópias e dar uma olhada também nas exposições. Essa é uma das salas interativas da exposição. Dá um pouquinho de medo, mas você pode interagir. Alguém assustou gravando, né? Você pode abrir as portas e tem alguns objetos, alguns filmes. Essa daqui, por exemplo, é a plaquete do filme O Iluminado, que está fazendo a trilha sonora daqui e está deixando a gente com muito medo. E aqui também é um espaço bem interessante, que é a Mídiateca, onde você pode fazer consulta e cópia de alguns arquivos de áudio e também livros. E aqui tem algo que se você for tão apaixonado por São Paulo quanto a gente, você vai ficar pirado. Tem uma parte na prateleira só de livros da história e curiosidades da cidade. E aqui você também vai encontrar uma lojinha bem interessante no térreo do museu e também um café. E o nosso passeio de hoje fica por aqui. Se você gostou do Museu da Imagem do Som, ficou curioso para ver mais sobre ele de pertinho e quiser saber como chegar até aqui, é só olhar aqui na descrição do vídeo. Até quinta-feira que vem! Quinta-feira que vem!